Caio Fábio, Braulio, amigos do Papo de Graça, o meu nome é Fábio, eu moro em Lyon na França, mas hoje eu estou em Patmos, na Grécia, e eu estou deixando esta mensagem, Caio, a você, porque eu me emocionei ao falar com a minha mãe, foi ontem, e ela dizia, Fábio, você lembra? Você foi a Jerusalém, a Itália, a Roma, com o Caio Fábio em 1997. E quando eu voltei, falei, mamãe, o grupo, muita gente voltou para cá, para o Brasil, mas muita gente foi à Grécia, eu queria tanto ouvir o Caio falar, ensinando sobre tanta coisa na Grécia, que eu sou apaixonado, e eu, na verdade, quando eu fui a Jerusalém em 1997, nós não tínhamos tantos recursos, vendia minha mobilete, fiz ali tanta coisa para poder amelhar uns trocados, e eu fui a Jerusalém com você, e eu pensei que eu nunca mais ia voltar a viajar. Tomei tanta foto, tirei tanta foto ali do avião, do piloto, enfim, do grupo. Éramos uns 400, tenho contato com gente até hoje. Aliás, o Brega estava nesse grupo em 1997. Isso. Pois bem, eu, na verdade, já há 20 anos não moro no Brasil, e depois, ironicamente, a vida me levou para tanto lugar. A minha filha, que nasceu na Flórida, nós fomos para o Japão, e quando ela tinha 2 anos, já era o voo número 33 dela. Não parei mais de voar, de viajar. Mas a informação da Grécia, eu não aprendi em 1997, eu aprendi com você, Caio. Lendo e ouvindo tudo nesses últimos 20 anos, com o curso Reconexões, do Dilúvio ao Apocalipse, o teu livro das sete igrejas. Enfim, eu vim para cá, e um canal do YouTube me convidou para fazer um curso da história da igreja na Europa. E eu gravei tudo, em Atenas, em Patmos, de tudo aquilo que eu ouvi de você, Caio. Então, a próxima vez, meu amigo, você pode me cobrar copyrights. Da próxima vez que a gente se ver, não cobre muito, viu? Os direitos autorais. Pois a tua mensagem está sendo também espalhada aí, através desse curso que eu estou gravando. Olha só, obrigado pelo carinho, por tudo aquilo que vocês têm feito. Braulio também. Na semana que vem, eu vou ao Brasil com a minha família, mas eu estarei em São Paulo, em Atibaia. Numa próxima, a gente visita vocês em Brasília. O barulho das crianças aqui está alto, mas é uma beleza, é uma alegria muito grande, em meio à pandemia. Eu acho que eu sou o único turista dos 3 mil que habitam na ilha. Não tem ninguém, não tem ninguém, mas as crianças estão felizes aqui, fazendo barulho, correndo para tudo quanto é lado, porque é frio, mas faz um sol glorioso, gostoso. Um beijo aqui de Patmos para todos vocês. Tchau. Beijo, Fábio. Fábio, querido. Deus te abençoe. Que honra, Fábio. E olha só, eu sei até onde você está, nesse beco ali atrás, à direita, tem um restaurantezinho da Pesada, gostoso, muito bom. Essas ruas aí da entrada de Patmos, que são vielas que vão subindo, e paralelepípedo, muitas delas, tem uns cantinhos maravilhosos. E aí, bem na frente de Patmos, quando você fica na frente da cidade, olha para o mar, à direita, subindo, você, logo no iniciozinho da subida, você encontra um restaurante transadíssimo, bonito, agradável, charmoso. Se você puder, dê uma chegada lá. E fico tão feliz que você esteja aí ouvindo as mensagens que eu preguei aí. Eu já estive em Patmos algumas vezes, e preguei várias vezes aí em Patmos. A última vez, eu falei o apocalipse inteiro de memória aí em Patmos. Fiquei uma hora e meia falando, o povo ajuntado na sombra. Estava um calor grande da última vez. E eu fechei os olhos ali na frente e fui deixando, fui explicando o apocalipse na sequência de tudo o que está ali dito. E eu fui falando e fazendo as transições explicativas para o pessoal entender os arquétipos, as grandes simbolizações, o que era histórico, o que era a projeção da história. Enfim, um monte de coisas lindas. E um dos meus filhos, na última vez, eu estava com dois filhos lá, o Círio e o Davi. Eu já levei todos os filhos. O Davi, o Círio, o Lucas e a Juliana já foram comigo. Eu só não levei os filhos que eu ganhei da minha mulher. William, a Bruna e o Daniel. Já foram comigo, a Bruna e o Daniel. Algumas vezes a Israel e Turquia e tal, mas não... Aliás, a Israel, o Egito e outros lugares, mas não chegaram aí a Pátimos. E o Círio estava aí comigo da última vez e o Davi estão na prática de muito exercício. O Davi rema todo dia, muito, muito, na canoa havaiana, muitos quilômetros. O Círio corre, malha, faz muita coisa. E nada, né? E tem uma disposição. E ele saiu nadando. Olha só, você que está aí vai entender bem. Pulou na praia aí, na tua frente, correu e vulpo. Nadou até a montanhazinha, que tem alguma distância daí. Subiu, escalou, chegou do lado de lá, pulou de novo. Foi pulando de montanha em montanha, nadando até a última. E depois voltou. Numa alegria danada, dizendo que coisa mais gostosa ficar aqui. Realmente, para um grupo pequeno e só a familhinha, passar uns dias aí é uma maravilha, em todos os sentidos. Histórico, com a mensagem do Apocalipse, entendendo o ambiente e o contexto. Essa era uma ilha de exilados políticos e João foi considerado um político, portanto, foi exilado. Político não porque ele tivesse partido, e só porque ele pregava o evangelho. O evangelho sempre bate em algum sistema político que fica revoltado e fica pensando que é uma agressão pessoal. Mas é só o anúncio de um princípio imutável. Um grande beijo para você. Hoje de manhã eu falei com o Brega, ele da Capô. Ele deve estar até nos assistindo. Deve ter ficado feliz em te ver. Tá bom? Quando você for a São Paulo, procure. Júlio, eu não estarei lá. Mas muitos dos amigos daquele tempo estarão lá. E provavelmente você vai poder encontrar com muitos deles, tá bom? Um grande beijo. Deus te abençoe, Fábio. E uma boa viagem de volta. Você tem só uma dívida para comigo. Voltar a Israel quando eu puder voltar. Quando estiver seguro. Voltar a Israel. Aí vai ser uma viagem legal pelo Egito. Deserto do Sinai. Entrar pelo sul de Israel. Eilat. Deserto do Negev. Passa reto para o extremo norte. Para o Hebron. Fica no Kibbutz Agoshirim. Naquela delícia. Vai descendo o Mar da Galiléia. Parando nos lugares. Até chegar, depois de tudo, em Jerusalém. E dali a gente parte para a Turquia. Onde tem coisas lindas. Para mim, é um dos lugares, talvez, historicamente, mais ricos na sua variedade da face da terra. Pela variedade. E pelas descobertas de coisas que são muito mais antigas do que as que se descobriu no Egito, por exemplo. Tem coisas na Turquia de 12, 15 mil anos, 20 mil anos, de civilizações humanas, antes da gente, dos humanos atuais aparecerem. Com a civilização que a gente criou. Então, a dívida é essa. É voltar comigo. E agora que você pode fazer a viagem inteira. Tá bom? Um beijo. É isso, Bruno. Tô aqui, Caião. Maravilhoso. Você foi lá em Patmos. Da última vez, você foi em Patmos. Ainda temos 40 minutos. Vamos lá, vamos lá. Da última vez, você foi lá em Patmos, né? Fui. Minha última viagem foi num calor extremo, que eu nunca vou pra Turquia ou pra Israel no verão. Nunca. Eu já fui demais pra saber que no verão, não. É quente demais até pra mim, que sou amazonense. É muito calor. E aí, dessa vez, a agência me prometeu que em agosto ela já tinha voltado de lá e não tava tão quente. A pessoa da agência. Aí eu falei, olha, eu não creio não, mas você tá dizendo, vamos. Meu irmão, nunca me arrependi tanto. Aquele povo torrando. O Jack filmando com o Davi. O meu filho Davi. Nossa. É cor de rosa, né? O irmão dele, o Lucas, que partiu pro senhor, que era um grande gozador, dizia, Davi, casa com uma mulher moreninha. Porque se você casar com uma mulher branca, teu filho vai ter que usar sandal até a noite. Porque não vai dar pra sustentar o garoto na luz do sol. Então, eles sofreram. A Adriana, coitada, ela ia, me ouvia falar e corria pro carro, ficava com a cara na frente do ventilador, do ar-condicionado. E eu lá pregando e o povo em pé. Me lembro de um dia em Pupamuca ali, em Herápolis, aquela região ali do Vale do Lico. Um calor, um calor de matar. Tava uma coisa de eu parar a pregação e dizer, joguem água na cabeça, porque senão vocês não vão aguentar. E olha que eu tava em pé na sombra. Mas tava sendo queimada a face ardendo, cozinhando. Meu Deus. Aliás, era uma fritura de calor. Então, eu recomendo todo mundo a ir a Israel e esses países de terras bíblicas, de maio até novembro, no máximo. De maio a novembro. Eu vou em janeiro, porque eu adoro neve, frio. Já é o oposto. Aí eu vou assim, no fim de janeiro, início de fevereiro, que ainda tem um frio bom. Às vezes ainda tem uma nevezinha em Jerusalém, tem neve no Monte Hermon, tem neve na Turquia. Mas já não tá aquele frio horrível. Você pode andar o dia inteiro com conforto, falar com conforto. Só a noite é que bate um vento, meu irmão. Então, se você não estiver bem agasalhado, o negócio te pega feio. Você já foi comigo na Grécia? Eu fui no frio. No frio. A gente foi em Parruca e tava negativo. Tava legal, assim, aquela garoa. Tava bom de falar. Tava uma neblina, neblina, assim. Sensacional. Tava bom de pregar. Também prefiro o frio. Uma maravilha. Aí leva uma boa roupa, com mais luvas e acabou o teu problema. Ah, é lindo. No oeste é só prestar atenção. Com muito conforto. Isso aí. E aí, irmão? Muita gente perguntando que dia que você vai voltar pra Israel. Eu respondo assim, em breve. Ah, tem que esperar a pandemia, né? Ah, tem que esperar. Eu não sou irresponsável. Teve um cara aí que no fim de 2021 já tava convidando o pessoal pra ir pra Israel e pros Emirados Árabes. Eu falei, esse bicho é doido, cara. Isso aqui tá longe de ter acabado. A gente ainda tem que vacinar todo mundo no mundo pra isso acabar. É verdade. Porque não adianta a gente se vacinar aqui, outro país ali. O mundo é um mundo só. É uma aldeiazinha, é global. Todo mundo anda de avião pra lá e pra cá. E o vírus não tem fronteira. Onde ele encontra gente não vacinada, ele vai entrando, como nos Estados Unidos. Eles não sabem onde botar tanta vacina. Mas os republicanos, mais da metade ou a metade deles, são fanáticos. Antivacinas. São trumpistas. Não querem se vacinar, embora o Trump tenha se vacinado, as três vezes. E tenha pedido. Dizendo que não fazia sentido, embora ele tenha lutado contra as vacinas. Fez campanha antes de se eleger contra a vacina. Brincou contra o Covid, contra tudo. Depois quase morreu. Foi salvo por uma medicação não experimentada. Ele foi o primeiro cobaia humano. Mas foi salvo. E aí, continuou com aquela pompa toda, mas ele sabe que se ele não tivesse sido ajudado pela ciência, ele estava, sabe Deus aonde, embaixo da terra com certeza. Mas nem o Trump pedindo. Ele pediu e perdeu um monte de eleitores. São mais fanáticos do que ele. Conclusão, os Estados Unidos ontem perderam quase mil pessoas outra vez. E o número de infecções nunca foi tão grande, porque a Ômicron não faz nada praticamente com gente vacinada. Aqui em casa, a Ômicron já chegou, pegou em quase todo mundo por aqui. Mas todo mundo fez quarentena antes de estar totalmente vacinado, ninguém deu moleza. Está todo mundo com terceira dose. E aí, conclusão, entrou e saiu, eles só detectaram, faz o exame e é tá. Espera negativar, acabou. Por quê? Porque a vacina protege de hospitalização e de internação séria e de morte. Protege. Quem não crê nisso está morrendo, morrendo, morrendo e morrendo. E eu não sei até quando eles vão se oferecer para a morte, como os kamikazes de ideologia idiota. Então, me dá a maior pena. No Brasil, a gente está de novo, subindo, subindo, sem necessidade. Porque a gente já podia estar com todo mundo vacinado, inclusive as nossas crianças todas. Agora, nós vamos ter que vacinar de novo, como Israel fez. Já vacinou três vezes e está preparando uma quarta. Por quê? Porque as próprias companhias farmacêuticas estão adaptando a vacina para atender as variações e subvariações da Ômicron. Para ser mais eficiente ainda, para ela passar batida e nem chegar. Salvar, a gente já sabe que a vacina, do ponto de vista estatístico, salva todo mundo. Casos raríssimos são exceções a qualquer regra. Mas, no geral, bem-aventurados os que se vacinaram com gratidão e com respeito à própria vida e à dos outros.